Boa tarde, você que acompanha a programação do canal 14, hoje nós vamos estrear o programa Mais Mulher. É o programa que vai te acompanhar aos sábados, às 14 horas, e você também, você que perdeu, mas que nos acompanha aí, não só pela televisão, mas também nas redes sociais, você vai poder assistir o programa que vai reprisar na segunda, às 10h30, e na quarta-feira, às 10h30 da manhã. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o programa para você, e você vai conhecer o que vai rolar aqui na telinha agora, a partir de hoje, e vai saber também o que a gente vai ter de novidade. O programa Mais Mulher é um programa pautado em trazer para você, que acompanha a nossa programação, atualidades, moda, saúde, entretenimento, vai ter também as pautas jornalísticas, aquilo que é mais importante no país, na nossa cidade e também no mundo, a gente vai trazer para você. O que é o nosso diferencial? Nós vamos falar com você através de mulheres. Então, o nosso programa, você vai acompanhar aqui juízas, advogadas, odontólogas, psicólogas, empresárias, empreendedoras, dona de casa, mães, todo tipo de mulher. Aquela mulher que você conhece, aquela mulher que é sua vizinha, aquela mulher que trabalha com você, que te atende, aquela mulher que cuida dos seus dentes, que cuida do seu corpo, aquela mulher que cuida da sua cabeça. Então, você vai vê-las aqui. Elas vão estar aqui para levar para você a informação. E o que é mais interessante? Nós vamos tirar suas dúvidas. E essas dúvidas, você vai poder tirar antecipadamente nas nossas redes sociais. Então, você vai lá no Instagram, maismulher.oficial, e a gente sempre vai postar a pauta do programa seguinte. E aí, você pode ir lá, interagir conosco e tirar suas dúvidas. Você vai fazer sua perguntinha e a nossa convidada, que vai ser sempre convidada, sempre mulher, vai tirar as dúvidas através das suas perguntas lá pelo Instagram do programa. O que mais que vai ter no programa? Nosso programa vai ter um quadro que já chama, porque o nosso bebê está nascendo hoje, e o quadro chama Doutora Camila Responde. A Doutora Camila é odontóloga, mas ela hoje está tratando mais da parte estética. Você que é mulher, você que é homem, que nos acompanha, vai poder conhecer um pouco da Doutora Camila. A Doutora Camila é referência nacional em bichectomia e ela é referência goiana em nariz. Então, se você está insatisfeita com o seu rosto e quer ficar mais bela, mais bonita, você vai procurar a Doutora Camila. O endereço dela e o telefone vai aparecer aqui nos caracteres, você deixa aí anotadinho, e precisou, entra em contato com a Doutora Camila, tá? Você vai estar em boas mãos. Então, ela vai estar aqui uma vez por mês, respondendo as suas dúvidas. Ah, eu quero saber o que eu faço para o meu dente ficar mais bonito, porque eu estou insatisfeita com o meu dente, ou eu estou insatisfeito com o meu rosto, porque eu sou homem, eu quero um rosto mais quadrado, eu quero um rosto mais positivo. A Doutora Camila vai te responder todas as dúvidas referentes à beleza facial, tá? A harmonização facial, a parte de odontologia também, ela vai estar respondendo. Então, vai ser o quadro Doutora Camila Responde. Nosso programa, ele vai ter participação só de mulheres, como eu já disse. Mas vai ter, de vez em quando, eu vou aceitar um homem aqui, e ele vai participar do quadro, elas perguntam e ele tem que responder. Então, esse quadro, o homem que vier e aceitar vir aqui no programa, ele vai responder, vai ser sabatinado por mulheres, e ele vai ter que responder perguntas sobre vários temas. Então, ele vai ser sabatinado, ele não vai saber quais são os temas, a gente vai surchear na hora, e ele vai ter que responder essas mulheres, que são mulheres inteligentes, que são mulheres experientes, mas não no quesito experiência de, ah, eu vou colocar ele contra a parede, não. Mulheres realmente que sabem o que querem, que vai saber o que vai perguntar, e sabe o que quer escutar também de resposta, tá? Então, vai ser muito legal, esse homem vai vir e vai ser sabatinado. O quadro chama. Elas perguntam e ele tem que responder. Nós teremos também um quadro que chama Closinela. A gente vai pegar uma pessoa que você conhece, que tá aí, que também é sua vizinha, uma pessoa que você segue no Instagram, que você adora, blogueiras, empresárias, comerciantes, e essas pessoas que já são conhecidas, que você gosta, que você compra dela, que você convive com essa pessoa, de vez em quando você vai ligar a televisão e ela vai estar aqui, na telinha do Canal 14. E a gente vai fazer esse quadro, que é um bate-bola. Então, ela vai responder perguntas rápidas, curtas, e o Closin vai ser realmente nela, tá? Então, a estrela do programa vai ser essa convidada. E passando pra você o que é o programa, a gente vai começar hoje. E o nosso primeiro tema é Beleza, até onde a vaidade é saudável? A gente sabe que beleza é um tema muito atual, mas é um tema que já vem assim, né, de quando existe o ser humano. As mulheres sempre foram muito preocupadas com a beleza, extremamente preocupadas com a beleza, mas os homens também são. E o nosso programa, ele... A participação é só feminina, mas é pra todo tipo de público. Masculino, feminino, criança, adolescente. Então, nós vamos falar hoje sobre a beleza em geral. E pra participar aqui conosco, nós temos aqui a doutora Yasmin. Yasmin Faiad Taqueda. Deixa eu falar o nome dela certinho pra não ter erro. Yasmin Faiad Taqueda. A doutora Yasmin atende no consultório. Ela é psicóloga. E o endereço dela vai estar aqui também, nos caracteres, endereço e telefone. Pra você que precisa de uma boa psicóloga e é uma psicóloga referente, com credibilidade e competência, você pode procurar a doutora Yasmin. E a doutora Yasmin vai responder algumas perguntas que também já foram feitas pelos nossos seguidores e telespectadores. É sobre essa questão da beleza e a parte psicológica, né, doutora Yasmin? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Camila. É um prazer tê-la aqui novamente. Obrigada pelo convite. A senhora é muito nova, né? Não, não, não. Verdade. Espero que você, doutora Yasmin, porque quando a gente usa o doutor e doutora, a gente tem a tendência de chamá-lo de senhor, né? É verdade. Mas eu espero que você esteja aqui sempre conosco, tá? Obrigada pelo convite. De mandar as dúvidas dos nossos telespectadores, tá? E pra participar já de cara do nosso quadro, a doutora Camila responde. Olá, doutora. A doutora Camila está aqui. A doutora Camila, como eu já disse, o endereço e o telefone dela também vai estar aqui nos caracteres. Doutora Camila, muito boa tarde. É um prazer enorme tê-la aqui. Você, eu já ia te chamar de senhora também. Você, que é muito querida, muito mesmo. Espero que a gente possa estar ajudando bastante. E muita gente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Então vamos começar o nosso primeiro programa. Que a gente possa começar assim, com o pé direito. Muito bom tê-las aqui. São mulheres que eu selecionei. Eu sei que a Anápolis tem mulheres incríveis. Mas eu selecionei, assim, eu quis aquelas que eu realmente confio. Então aqui vai ter pessoas. As pessoas que nos assistem, os nossos assinantes. Pode ter certeza que são pessoas com alta competência e com muita credibilidade. Pra começar então, doutora Azina, a gente vai bater um papo aqui. Por que que é tão importante a beleza pra gente? Quando eu falo a gente, não é só a gente mulher, né? Por que que é importante pro ser humano se sentir belo? E a gente vê isso, não só, como eu disse agora, né? A gente vê isso, assim, nos primórdios, né? De muito tempo. Sim. É tão importante se sentir bonita, né? Bonito. Porque nós precisamos desenvolver nossa autoestima. E faz parte disso se sentir bonito, se sentir confiante. Se sentir bem no seu próprio corpo. Isso, então, acaba sendo um ponto positivo. Quando você se sente menos bonita, Doutora Camila, você sente uma diferença? Ah, eu não tô... Por que que você falou isso? Não, quer... Deixa eu tirar a dúvida pra gente ver. Porque eu, quando eu estou menos bonita, eu sinto... Eu não sinto a mesma garra de fazer as coisas. Sente pra baixo, né? Sente. Sente. E você também é assim? Uma coisa que eu gosto de fazer... Estava até comentando essa semana com amigas, que eu gosto de lavar o meu cabelo. Eu gosto de lavar, fazer uma escova... Adoro também. E deixar ele cheiroso. E eu falo assim, pronto, agora... Agora eu posso ir. Cuidar da mulher, né? Isso é muito bom. E é interessante essa questão, porque eu também, quando eu tô com meu cabelo sujo, eu me sinto horrível. Então, automaticamente, eu me sinto muito pra baixo. E eu te perguntei, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a Camila, a doutora Camila é linda, fulana é linda o tempo todo. Mas não é assim, é? Ah, independente de... Assim, às vezes a pessoa até te acha linda, mas você mesmo não se acha bonito. Isso é muito, né, doutora? Sim, tem dito que a gente quer ficar em casa de pijama mesmo, né? A gente não quer ficar maquiada. Pés no chão. Pés no chão, jogada no sofá, por que não? E a gente precisa disso. Faz parte também desse processo de amadurecimento da autoestima, do papel da mulher, do papel da mãe, da namorada, da empresária. Faz parte também. Com certeza. Eu acredito. Tem uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores, que é o que acontece com a nossa mente, e a gente traz aqui a psicóloga, ninguém melhor para responder, o que acontece com a nossa mente, que ao sermos elogiados, sentimos mais seguros e confiantes? O que ativa no nosso cérebro? A pessoa confirma a nossa existência, né? Quando a pessoa elogia, ela está confirmando o que nós já temos guardado, mas muitas vezes nós não tomamos posse. Então, a pessoa está falando ali, nossa, hoje você está bonita, te acho inteligente, né? Te acho gente boa. Aí você fala, nossa, se a pessoa está falando, ela está confirmando que eu realmente sou isso. Por isso que a gente tem essa necessidade, é de sempre estar se autoafirmando. E estar sendo afirmado pelos outros de fora. E a gente precisa, sim, da afirmação do outro, a gente precisa que o outro nos confirme enquanto pessoas, principalmente enquanto mulher. A gente precisa disso. Mas, além do outro, a gente tem que olhar e a gente mesmo precisa de, nós mesmos precisamos de nos confirmar. Confirmar a nossa existência. Essa autoafirmação. Isso. Desenvolver essa autoestima que a gente está falando. Isso acontece com os filhos, né? A gente vê muito, até na igreja, os nossos dirigentes falando a questão de, ah, vamos abençoar seu filho, vamos falar que ele é inteligente, que ele é bonito. Palavras de bênçãos, né? E não de maldição. Palavras de bênçãos. Isso se aplica nesse quesito. É, porque hoje em dia, já falando desse lado psicológico, um exemplo, você pega o seu filho ali, você começa a falar pra ele, nossa, você não vai ser ninguém na vida, você não é capaz, você está andando muito mal arrumado. Ele começa a introjetar, ele começa a acreditar que aquilo realmente é verdade, e começa a parar nas fases de desenvolvimento. Você está gordinho, você está muito magro, você é muito burro, né? E a criança, ela leva isso pra vida adulta. Então, se isso não for bem elaborado, acaba se tornando um trauma. E aí pode refletir drasticamente na vida adulta, né? Depressão, ansiedade, transtorno de humor, enfim, vários tipos de transtornos, porque essa pessoa, ela não consegue canalizar essa energia pro lugar adequado. É complicado. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas que na verdade traz danos irreversíveis até, né? A gente está vendo aí a questão, trazendo pra atualidade, a gente falando de beleza, a gente remete rapidamente ao bullying. Ao bullying, o que está acontecendo. E muitas crianças estão, né? Surtando nas escolas, né? Surtando, né? A gente viu aqui Goiás escola, mas a gente vê isso o tempo todo, porque às vezes a pessoa, às vezes não, geralmente a pessoa que sofre bullying é por problemas estéticos, né? Estéticos, né? Verdade. É, e eu acho que entra a questão do limite, principalmente. Porque se eu não coloco o limite no outro e eu não tenho o próprio limite, o outro, ele mexe com toda a minha estrutura. Eu permito que o outro invada a minha estrutura. Eu vivo aquilo ali de fora, né? Uhum. Exatamente. Outra pergunta. Aqui então, doutora. Por causa de todas as questões, né? Que vão além da aparência. A gente sabe também que muita gente, pode ser linda, às vezes a gente vê, estava até comentando, né? Isso aqui agora. Às vezes a gente é bonita, todo mundo fala, ah, você é bonita, você é tão bonita, mas a própria pessoa, ela não se aceita, ela não consegue enxergar isso, né? E os estudos mostram a necessidade para ajudar em nossa autoestima. Até onde que é saudável e quando devemos ligar nosso botão de alerta? Quanto que a gente tem que prestar... Acontece muito isso nas pessoas anorexicas, né? Você olha no espelho e está o tempo todo achando que está gordo. Quanto que é que a gente tem que ligar esse botão de alerta e falar assim, não, agora realmente não é saudável, não está legal. A partir do momento que eu trapaço esse limite que nós estamos falando. Então, por exemplo, a menina que ela tem transtorno alimentar, anorexia ou bulimia, ela está indo além do limite. Então, muitas vezes, a anorexia é uma repetição, é uma compulsão. Então, é repetição de um comportamento. Então, essa menina, muitas vezes, ela está ali dando sinais de que ela não está bem emocionalmente. E isso acaba somatizando e trazendo em forma de sintoma físico. Que aí ela começa as purgações, ela começa ficar muito magra, e assim vai. E aí, é um pedido de ajuda. Então, aí já não é saudável mais. Porque essa pessoa já não tem mais o controle da situação. Essa menina, ela já perdeu o controle. E quando acontece com a pessoa mais velha, ela não tem ajuda ali externa, né? Doutora, às vezes, é uma pessoa sozinha, né? Não é casada, não tem filhos, não tem mãe. E ela, o tempo todo sozinha, acaba que ela vive naquele mundo ali, dela, né? Só. E ela está passando por esse problema. Ela consegue sair sozinha? Ela consegue perceber que, naquele momento ali, já não está legal? No caso dos transtornos alimentares? É, isso é... Quando ela está... Ou um excesso de vaidade muito grande, que a gente vê também aberrações, que as pessoas começam a mudar muito, e fica até feia. no caso de algum transtorno que a vaidade vem ocasionar? Sim, se essa pessoa, ela percebe que está tendo alguma mudança corporal, ou às vezes, até mesmo sentimental, ela vai conseguir pedir ajuda de alguma forma. Mas se ela não consegue ter essa percepção, aí alguma pessoa de fora, nem que seja um amigo, uma pessoa que ela frequenta na panificadora, por exemplo, vai perceber essa mudança e vai dar uma alerta, né? Normalmente, mesmo que a pessoa seja sozinha, tem alguém ali do meio que ela convive que vai ajudar de alguma forma. A ajuda tem que vir, né? Sim. Doutora Camila, alguma dúvida? Não, não. Mas assim, às vezes também, doutora, por mais que tenha ajuda, geralmente a gente não gosta de ouvir. Eu pensei nisso, né? E tipo assim, e tem a questão do narcisismo também, né? A pessoa, tipo assim, ela não importa com o que o outro vai pensar, mas o que ela vê no espelho e que agrada a ela. Isso assim, igual vocês citaram sobre a anorexia, tem as pessoas também que são viciadas em academia, um corpo musculoso, que eu já tive uma fase mais ou menos assim, que eu olhava aqui, eu achava que por mais que eu malhasse, meu corpo não estava bom e eu estava ótimo. Todo mundo me achava lindo e eu não gostava. Achava que eu tinha que cada vez ter mais. Aí foi quando eu mesma me policiei, eu falei, opa, você está cuidando do seu corpo, mas você está esquecendo o principal que é o seu coração. E eu comecei a cuidar do meu espírito. Então, aí já deu o break. Mas eu já tenho pessoas de convivência do meu dia a dia que não teve esse break e que não quer ter esse break e nunca vai ter esse break. Justamente. É isso. E entra nessa questão da autoimagem, auto-percepção. É muito difícil mesmo a gente assumir nossos erros, né? Com certeza. da gente olhar e falar assim, isso não está bom. É muito difícil. Porque aí nós assumimos para nós mesmos que nós não estamos sendo tão bons como gostaríamos. Falhei, né? Não consegui o sucesso. Não consegui de novo. Fracassei, né? E aí a sensação de fracasso tende a piorar a situação da pessoa, né? Seria um transtorno de narcisismo? Tem um nome assim? Todos nós temos, né? Um pouco de narcisismo. Mas tem uns que é exageradamente. Então, por exemplo, tem pessoas que elas chegam no meu consultório. Na verdade, o narcisista, ele é muito difícil ir num consultório. Geralmente, ele vai porque alguém está em conta. Alguém é arrastou ele. Ele sempre acha que ele não precisa de ajuda. Então, é assim um tipo de transtorno. E quando a gente fala da autoimagem, aí a gente precisa trabalhar essa auto-percepção. Porque está ligada à autoestima, à vaidade, ao amor próprio. Então, nós precisamos de olhar todas essas dimensões para poder estar cuidando de tudo isso. Eu estava perguntando para a doutora Yasmin antes de começar o programa. Por que a gente acha o outro sempre mais bonito? Aí, o que a senhora respondeu? O que a senhora respondeu? O que você respondeu? Por favor. Então, quando a gente acha o outro bonito, entra essa questão da gente estar falando da confirmação do outro. E porque a gente projeta no outro aquilo que também a gente gostaria de ser. Então, se eu vejo alguma coisa, nossa, Lorena está, não sei, esse brinco. Aí eu já fico pensando, nossa, será que esse brinco vai ficar bom em mim? Nós mulheres temos essa tendência. E por que as mulheres têm? Porque as mulheres... Hoje não. Hoje os homens eles preocupam sim com o corpo, com a aparência, mas as mulheres desde os primórdios elas já se preocupavam mais. Mas isso é fisiológico ou não? É cultural? É cultural. Cultural? A gente pode olhar por essa via cultural. Porque normalmente tem famílias, eu vejo muito isso com as adolescentes no consultório. A mãe sempre está falando você não está bonita, você não está com o corpo legal, você está ficando chata, você está uma adolescente irritante. E essa adolescente ela chega acreditando que é realmente assim. Por quê? Porque a família ali, aquele ambiente dela, o meio que ela está inserida, acredita nisso. Então ela passa a acreditar também. Agora já existem outras famílias que não. Nossa, você está muito bem, você está muito estudiosa, quero morar fora. Legal, acho que você tem que ir. Nossa, sou eu então, doutora Yasmin? É? Isso é bom? Nossa, sou eu então. Que apoia, né? Mãe que coloca a criança para cima, ela é mais desenvolvida. Minha filha está com espinha, se ela assistir o programa e ela ver o padrão e ela vai me matar. Mas ela está com espinha, eu falo, você está linda, maravilhosa, aí ela não quer tirar foto. Agora ela está na fase que ela não quer tirar foto, 14 anos. Eu falo, você está linda, você está muito bonita. E aí ela está na fase lesbia. Você fala para ela, olha, nessa fase, geralmente da adolescência, todo mundo vai passar por isso. É uma fase, isso passa. Uma fase triste. Hoje você está assim, mas não significa que você vá ser assim o resto da vida. Existem tratamentos. Tem síndrome também da filha que quer ser igual a mãe. Nós aprendemos por modelagem, né? Tipo assim, que ela acaba querendo até ser a mãe da mãe. Inverte os papéis. É, inverte os papéis. É isso também. É, e hoje em dia, até você falando questão da mãe, hoje está super em alta o tema da mãe narcisista. Então, a mãe narcisista é aquela que não deixa a filha ser melhor que ela nunca. E aí inverte esse papel. A filha não quer deixar a mãe ser melhor que ela nunca, nem mesmo nos limites. Ou seja, a gente vai falar sobre isso, nós vamos colocar em pauta. É muito legal e é muito atual, porque depois que eu vi essa matéria no Fantástico, inclusive, eu vi o tanto que existe mães narcisistas. Olha, depois que passou no Fantástico, foi muito interessante. começou a chover direto no meu Instagram, porque todo mundo perguntando e querendo saber sobre isso. Então, o pessoal tem muita curiosidade. Porque é um tema interessante que as pessoas acham que a mãe é perfeita, né? Eu sou obrigada a gostar da minha mãe, mesmo que ela não seja boa. É um tema legal, vamos falar, vamos trazer esse tema. Mãe narcisista, no nosso programa. E eu quero agradecer aqui a presença, a participação da doutora Yasmin. Obrigada. E a próxima pauta, então, a gente já vai deixar aqui avisada ao Mães Narcisistas. Então, para você que tem interesse e que mandou muito direto para a doutora, você vai poder tirar suas dúvidas, mais dúvidas aqui, então. Muito obrigada, doutora, pela participação conosco. Obrigada pelo convite, sempre um prazer. Agradecemos a sua participação. Nós vamos agora, então, para um breve intervalo e você vai poder conhecer um pouco dos nossos parceiros aqui nos nossos comerciais. Nós voltamos já. Guia Profissionais da Cidade. Anuncia sua marca. O retorno é todo seu. Guia Profissionais. Lista telefônica. Sara Veiga Maquiadora. Sete anos de experiência. Técnicas aperfeiçoadas e precisas para cada tipo de rosto. Maquiagem HD, perfeita para eternizar momentos especiais, desde eventos casuais entre amigos a momentos de grande destaque como debutantes, formaturas e casamentos. Música Olá! Para vocês que nos acompanham no canal 14 ou nas redes sociais, terça-feira às 19 horas terá um sorteio de 50% da bichectomia de lançamento do nosso programa Mais Mulher. Aqui nos caracteres estão os detalhes do Instagram para vocês estarem acompanhando lá e vendo como participar. Conto com todos vocês e... Boa sorte para quem ganhar. Um beijo! Marinho Alimentos Para você cuidar bem do seu cliente, compre frutas selecionadas no atacado da Marinho Alimentos Distribuidora Localizada no mercado do produtor na Avenida José Sarney número 150 Box 103 a 106 Setor Jamil Miguel Marinho Alimentos Nós voltamos agora então para o nosso segundo bloco. A doutora Yasmin respondeu algumas dúvidas e também, por exemplo, com bate-papo interativo sobre beleza, até onde que essa beleza, até onde que a nossa preocupação com a beleza ela é saudável. Foi interessante o bate-papo. Se você perdeu, depois você acessa o nosso canal no YouTube, o canal 14 é a NAPX. Aí você vai poder assistir o programa na íntegra. E agora nós vamos para o nosso quadro Doutora Camila Responde. Nós vamos falar sobre o conceito de rosto. A doutora Camila vai tirar algumas dúvidas que foram feitas por internautas do nosso programa. Mas antes da gente começar a tirar a doutora Camila, eu peguei alguns cópicos de alguns estudos que já foram feitos sobre harmonização facial. Que é uma coisa que você domina muito. Inclusive, eu quero falar aqui, gente, eu fiz o preenchimento labial e tem até uma dúvida, mas eu acho que eu vou falar depois. Na hora que a gente falar da pergunta, eu vou falar sobre o preenchimento labial. Então, assim, o conceito de rosto, o rosto bonito, ele vai modificando ao longo do tempo. A gente nasce com um rostinho infantil e aí o nosso rosto ele vai mudando com os anos. E a gente percebe que a beleza também, você que já assistiu, a beleza, ela é uma beleza conceitual. A gente percebe e a gente sabe pela história, a história nos traz isso, que antigamente as mulheres bonitas eram aquelas mulheres mais sechanchudas, ela tinha que ser mais gordinha para ela ser aceita, até pelo próprio marido. o rosto, o formato do rosto também era diferente e a gente vê isso não só questão de cultural, moda, mas a gente percebe também as questões geográficas de países, cada país tem a sua beleza, tem a estrutura da pessoa. As pessoas têm valorizado muito hoje, a gente sabe que antigamente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. As pessoas, elas têm valorizado muito a harmonização facial, que é o que a doutora Camila faz em consultório, gente. Então, não estou satisfeita com o meu rosto, a doutora Camila resolve. Ela vai, vou mudar o nome do quadro, é, doutora Camila resolve. Ela vai estudar seu rosto e vai trazer o que de melhor fica. Se não ficar perfeito, vai trazer aquela sensação mais harmônica, né, doutora? Aí eu pesquisando lá na internet, eu achei super interessante uma frase, mas ela não tinha autoria na frase. O belo nem sempre é simétrico, mas deve ser harmônico, ou seja, proporcional. Isso acontece muito, né? Sim. O paciente vai no consultório, às vezes é bonito, mas não tem aquela simétrica. É, nem sempre um lado tem que ser idêntico ao outro. Se vocês já perceberam, a gente tem uma mão maior, um pé maior, tem um lado da gente que é maior, que é diferente do que o outro. Já fizeram até estudos de juntar os dois lados mais simétricos pra poder ver como ficaria. E a gente até viu as fotos nem esse tempo atrás, não fica legal. O lado mais simétrico é duplicar ele e colocar idêntico, geralmente não fica tão bom. É, a gente tem organizada nas fotos e não fica, né? Por isso a harmonização facial, porque não é juntar a simetria. mas você melhorar o que você já tem pra ficar harmônico, né? E fica, e realmente dá muito certo. Proporcional. É, proporcional. A gente pega as partes que são mais diferentes e tudo, as extremidades e você tá igualando com, pra ficar mais natural, mais harmônico. e dentro desses estudos até pesquisando pra falar, pra gente trazer pro telespectador assunto, assunto, tema, ser estudado e ser, assim, autenticado, né? Vamos autenticar o que a gente tá falando aqui, né? A gente não vai falar nada que não seja comprovado, né? Então, a gente vê esses estudos e o mais falado deles eu achei interessante que é o da proporção áurea. Esse estudo é uma fórmula matemática, né? Ela utiliza, aí eu fui estudando lá em vários campos, entre eles, a arte. E esse estudo aqui da proporção áurea, ela é usada também na analisação facial, não é assim? E aí eu achei muito interessante que eles fazem uma analogia das obras de arte. Analisar o rosto é como a gente tá analisando uma pintura. Sim. E aí a gente vê a importância, então, do que a gente tá tratando isso pra gente melhorar o ruxinho. Com certeza, igual na hora que você for pintar um rosto num quadro, você não vai pintar um lado do rosto oval e o outro quadrado. Aí você vai querer igualar os dois lados. é a mesma coisa que a gente faz no consultório. A gente iguala, tenta juntar ao máximo a igualar a simetria, porém, nem tanto, nem sempre fica tão simétrico, mas a gente tenta harmonizar. Por isso, a harmonização facial. E falando nessa questão de não trazer a perfeição, doutora, existe, tem algum caso que chega lá e você olha e fala assim, não, isso aqui não tem resultado, isso aqui eu não consigo fazer nada. não tem tratamento aqui no consultório, não tem tratamento. Existe algum? Existe. Mas, assim, a gente sempre tem um, tem como chegar a um resultado pro que procura. Assim, como eu posso explicar. Dependendo da situação que o paciente chegar, ou da idade, da flacidez facial e tudo mais, o mais indicado seria o cirurgião plástico. então, não é tudo que realmente eu posso estar fazendo no consultório pra poder ficar tão bom quanto o paciente espera. Tem pacientes que é indicado a harmonização facial porque ela já é um procedimento não tão invasivo ou realmente fala só, olha, vou te encaminhar um cirurgião plástico, lá você vai ter, encontrar o que você realmente procura porque o que a gente faz já não já não dá tanto. Então, por isso que a gente não pode estar esperando passar tanto tempo pra poder fazer o quanto antes pra poder a pele não cair tanto, né, em questão de flucidez, de elastina, de colágeno, então tá procurando sempre ajuda, né, terapêutica antecipada. E trazendo, abordando esse assunto, eu queria, assim, a pessoa que ela procura esse tratamento assim, muito jovem, isso pode gerar um problema depois ou não? Porque esteticamente é melhor porque o transtorno ainda com o envelhecimento não tá tão agressivo, né, a pessoa tá ali ainda em tempo de modificar com o tratamento estético, com a questão da facial, né, o tratamento facial, sem buscar a parte cirúrgica. Mas e psicologicamente? Isso da Enrica pode gerar um transtorno pra pessoa, do corpo? Se essa, por exemplo, vamos colocar aí, 14, 15 anos, essa menina procura a doutora Camila. Se ela já está em uma fase que ela não gosta do corpo dela, ela não se aceita, ela tá sempre achando defeitos, aí sim pode se tornar um problema. Porque por mais que ela chegue lá na doutora Camila e ela faça essa harmonização facial, ela não vai estar satisfeita com ela mesma, né, então... Devido à fase que ela... Devido à fase. Então por isso que precisa ter esse cuidado de avaliar se realmente é possível ou não nesse momento. Se essa menina, ela tem estrutura psicológica pra lidar com a mudança. Doutora, uma curiosidade, a fase ela pode talvez não ser como nós falamos aqui naturalmente dela. Às vezes a pessoa ela não tem uma beleza, né? Não vamos falar que é feia porque todo mundo tem sua beleza, né? Não existe ninguém feia, nem beleza, né? Mas com as tecnologias disponíveis hoje. Às vezes ela pode modificar através do tratamento especial da Férez, por exemplo, que é a harmonização facial. Às vezes eu tenho um rosto muito desproporcional, mas com a harmonização facial eu consigo com as tecnologias disponíveis hoje. Se possível, quais são os hospitocidenses? Não tem nada cirúrgico. Consegue sim. Consegue mudar muito e até se chegar a um vício, né? Altera completamente. A pessoa pode ficar completamente deformada ou pro bem ou pro mal. Então, assim, hoje em dia a tecnologia tem tecnologias de ponta agressivas e não agressivas e você pode chegar a um patamar assim de beleza maravilhosa ou você acabar com o seu rosto, com a sua face e ficar completamente deformada. Isso tudo sem fazer cirurgia. Só com o tratamento de harmonização. Isso até sem cirúrgico. Agora imagina cirurgicamente, né? Então, assim, por isso que hoje em dia as pessoas têm procurado mais, assim, tratamentos não tão agressivos. Mesmo assim, não tão agressivos ainda dá pra mudar. O vício pode chegar ao extremo que depois a pessoa pode ficar reconhecida. Como esse é um tema muito atual, a gente teve várias perguntas. Infelizmente, a gente não pode trazer todas, mas em outra oportunidade a gente traz as que não foram selecionadas. Aí a gente fez uma seleção e nós vamos falar, fazer agora as perguntas pra doutora Camila e ela vai responder as suas perguntas. Você que foi lá na internet, foi no Instagram e fez a pergunta, ela vai estar respondendo. Nossa primeira pergunta é da Cristiane Matheus, doutora. Ela pergunta assim, ela tem o rosto redondo e um pouco comprido, né? Então, aparecendo a foto dela aí, ela tem um rosto arredondado na parte de cima, mas um pouco comprido. qual o melhor procedimento? Qual o procedimento que você indicaria pra ela estar fazendo e se tem, né? Pra ela harmonizar esse rosto. Olá, Cristiane. Então, o que a gente poderia estar fazendo? É meio complicado analisar, às vezes, assim, o rosto por foto. Eu tenho, assim, enfrentado mesmo um grande problema com os pacientes, porque, às vezes, a gente abre o celular, abre ali uma caixa dos directs e também do WhatsApp, tem um milhão de fotos, aí pega, quer que a gente faça, assim, milagre pelo telefone, né? E, assim, é... Você, eu fiz isso? É, pois é. Mas, mesmo assim, eu tinha timeio pra ir ao consultório, né? E ela obedeceu. Ó, isso é bom. Então, é... Mas, assim, o primeiro procedimento pra um rosto oval seria a pichectomia, né? Porque ele deixa o rosto, assim, não que ele deixe o rosto, mas ele aparece mais os contornos de mandíbula. Geralmente, o rosto oval, ele não aparece tanto o contorno mandibular. O ângulo da mandíbula. Aí ele aparece mais região desigomático, que é esse ossinho que é o da maçã do rosto, e aparece bastante ângulo de mandíbula, né? Porque vai dar esse afundamento nessa região. Então, já ajuda a harmonizar, já seria um primeiro procedimento. Aí o restante poderia fazer um... Talvez um contorno facial com ácido hialurônico, né? Então, assim, é complicado de dar tanto, assim, um parecer do que fazer. Mas o primeiro procedimento de protocolo seria a pichectomia. Completando, então, a pergunta da Cristiane Mateus, Alessandra perguntou sobre a pichectomia, se ela é um procedimento agressivo. Alessandra não é, tá? É um procedimento super tranquilo, inclusive a Lorena já fez comigo, e a gente fez até conversando, né? Foi bem tranquilo. A anestesia local, é... É bem tranquilo mesmo. Assim, até o pós também, são três dias, assim, mais de conversar o menos possível, de alimentar o menos possível. Foi muito difícil. Gostava conversar. Não gostei do pós, mas, assim, é um procedimento muito, muito tranquilo e o resultado é incrível. Foi incrível mesmo. Inclusive, assim, eu estava... Quando a gente acostuma com a... Né? Conosco, a gente vai dizer, se vem no espelho, a gente acostuma, né? Com tudo. E aí, a gente começa a não perceber o que vai ter. Acho que talvez, né, doutora Yasmin? Por isso que as pessoas começam a viciar em fazer essa transformação. Às vezes, quando eu vou lá e olho as fotos de antes de fazer a dexectomia, e eu fiz com a doutora Camila, aí a gente vê a diferença que dá, doutora. É gritante. É gritante. Por isso que é bom a gente fazer um antes e depois, né? É gritante. Porque, assim, a minha, a bochecha, por mais que eu tenha o rosto fino, e é o caso... O meu ainda é mais fino que o da Cristiane, é o Matheus, que fez a pergunta, mas é um rosto válpinho, mas eu era muito mochechuda. E hoje, já tem, assim, também, a gente tem a tendência de querer o resultado pra ontem, mas tem dois meses, se não me engano, dois meses, e eu vejo a diferença agora, assim, a divisão, e eu não tenho muito... O ângulo da mandígua, e já tá aparecendo um pouco. E já tá, então hoje, assim, até a sua papada já melhorou também. Até a papada. Praticamente, ele vai e faz um lift. Ele faz um lift, é isso, né? É, porque aí a gente não serve que a papada não dá pra ir, gente. Só posso fazer, então, nas séries, porque não pode conversar. Como é que eu faço? Como é que vai fazer? Como é que vai atender Eu não falo com o paciente, mas eu falo assim, eu vou só escutar hoje. Três dias, eu falo assim. É verdade. Você, doutoriazinha. Isso. Muito bem. Então, vamos pra terceira pergunta, que é, não, é a terceira pergunta que é da Mariana Pessoa, doutora Camila. Ela pergunta assim, eu sinto que tem um olho mais aberto pro outro. Existe algum procedimento pra melhorar esse aspecto que incomoda ela bastante? Existe, mas como eu já falei também, querida, é complicado, porque eu teria que ver parte de tônus, né? Tônus de o quê? O tônus da face, a tonacidade tanto da pele quanto do músculo. Porque talvez a gente pode colocar, tanto a gente pode colocar um fio ou a gente pode estar usando o Botox. O Botox, ele também ajuda nessa parte de melhorar a parte dos olhos. Mas observando a foto dela, a gente percebe que não é nada gritante. Não é nada gritante. Tem como ser feito em consultório. Tem como ser feito em consultório, super suave. Ah, sim. Ótimo. Pergunta da Michele Muniz. Meu lábio superior é muito firme, é muito mais firme que o inferior. O preenchimento resolve? Então a preocupação dela é de ficar desproporcional. assim, como é harmonização facial, não tem como também, né? Já tá desarmônico, aí a gente vai harmonizar, né? Então, se tá acima diferente, a gente vai tá colocando o máximo pra ficar exato. Ambos ou que fique também. Porque tem muitas que gostam de chegar lá. Vou pegar até meu celular pra mostrar. Ai, achei aqui no Instagram essa boca, que era igualzinha. Poxa, tem quase nada de lábios. Aí você tem que usar um milhão de tobeds pra poder deixar a boca igual e não encaixa também no rosto. Perfeito. É, mas quer aquela boca. A gente pode, a gente coloca. Mas não é sempre que o rosto vai encaixar pra um certo tipo de lábios, né? Inclusive, eu falando em lábio, falei que eu ia deixar pra falar no tempo da pergunta, porque o meu lábio superior também era muito mais fino. E aí eu fiz, e eu tinha muito medo de fazer o procedimento, o preenchimento no lábio e ficar com a boca cheia. Mas todo mundo que eu falo que eu fiz o preenchimento fica encantado. E aí o que é que eu passei agora? Sabe, essa semana mesmo, umas três me perguntou se realmente eu fiz. E aí a gente fez. Porque além de ter ficado muito natural e que a doutora Camila fez, ficou muito natural, muito natural mesmo. Doutora, não é porque eu tô muito contente, mas eu só escuro isso. Não parece que você fez. E a diferença é muito grande. Porque por mais que ficou natural, não puse muito, mas dá uma diferença muito grande. Então soube isso que ficou mais bonito. Principalmente na hora de passar o batom, né? O arco do cupido, que é magnífico também, que é o contorno. Muito bom. Então, Michele, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vou ficar muito satisfeita. E pra encerrar aqui nossas perguntas, dos nossos seguidores, qual o procedimento, doutora Camila, pra levantar o olhar, tirar aquela expressão de tristeza que a gente tem? E a pessoa que perguntou, a Eliane Rodrigues, ela tem o famoso botinês, mas no caso dela, né? Que a gente tá observando na foto, ela já tem mais idade. Então tá bem com a expressão. E o olhar, já pela idade também, já tá caindo. Tem como fazer um controle? Sim. Tem sim. Essa parte de, Eliane, querida, de levantar o olhar, eu não sei se você já aplicou botox, mas o botox, ele é magnífico pra isso. Dizem estudos, inclusive, que quem aplica o botox é mais feliz. Nossa, eu tô perigando. Porque o que acontece? Quando a gente vai expressar a tristeza ou raiva, o músculo não responde. Então a gente vai fazer o quê? Vai sorrir. Forçadamente feliz. Então a gente é, tipo, 83% da população que tem botox é mais feliz. Então a gente, é uma forma de, tanto da gente ficar mais jovem, sem tantas unidades de expressão, não deixar a pele estar quebrando também, porque depois que a pele quebra já é mais difícil da gente estar tratando. E também de levantar o olhar, a gente pode arquear a sobrancelha, arquear os olhos, né? Dá uma levantada na peça, nos olhos. E... O bigode chinês. O bigode chinês, no caso. O bigode chinês já é preenchimento. Onde as pessoas confundem muito o botox com preenchimento. O botox, ele vai travar musculatura. O preenchimento, ele... O próprio nome já fala preenche. Ele vai preencher onde tem falta. Então onde você tem vincos, onde tem falhas, ele vai preencher. O botox, ele não preenche nada. Ele só trava a musculatura. É, isso é muito importante, porque muita gente fala, chega lá, eu quero ficar botox no bigode chinês. Não existe botox no bigode chinês, pelo amor de Deus. Aí é mais barato, às vezes a pessoa acha que o profissional fica querendo pegar dinheiro de cima, né? É, que tá querendo pegar dinheiro de cima. E não, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Preenchimento. Preenchimento, a gente preenche lábios, a gente preenche bigode chinês, a gente preenche olheiras, a gente pode usar também... O preenchimento, no caso, é o ácido hialurônico, que a gente também tem no nosso organismo. A gente faz também nariz, no caso, a rinomodelação. Não é indicado para aplicar ácido hialurônico na glabela, que é essa região, porque pode dar necrose. Então, assim, isso seria o preenchimento. No caso, o restante é para travar terço superior da face, a botox. Não respondidas as perguntas dos nossos internautas, eu vou dar uma ótima notícia aqui para você que nos assiste, para você que é nosso assinante. A doutora Camila, que atende ali na Floriano Peixoto, ainda ele está aqui, os caracteres, o telefone dela também. Ela está sorteando no Instagram do nosso programa, que é mais mulher com a oficial. Está sorteando no Instagram dela também, doutora Camila Sá, né, doutora Camila? E no meu, doutora não, tá? Lorena Underline Monturil. Eu brinquei que eu também sou doutora, porque eu estou aqui só com doutoras. Lorena Monturil. Lorena Underline Monturil no Instagram. A gente está fazendo, quem quiser entrar lá, puxa a foto, a foto oficial, indica lá três pessoas da sua rede, do seu ciclo de amizade, e você vai estar concorrendo a 50% de uma bichectomia. Então, você que está aí querendo fazer já há tempo, e que tirou suas dúvidas hoje conosco, com a doutora Camila, você pode estar indo lá participar, tá? Nós vamos ficar muito felizes com a interatividade de vocês. E... Já foi lá, doutora? Ainda não, mas eu acho que eu deveria ganhar isso, então. É, também acho. Eu ia até sugerir aqui. Você ganha 50%, é muito bom, né? Muito bom. Vamos lá participar. Então, nós encerramos aqui o nosso programa de estreia. Nós ficamos muito felizes com a sua participação aí do outro lado da telinha. Contamos com a sua audiência aqui no próximo sábado. E lembrando que tem reprise de programa na segunda-feira, 10h30 da manhã, e na quarta-feira, às 10h30 da manhã. Muito obrigada de novo pela entrevista de vocês, tá? Muito obrigada, Lorena. Foi um prazer. Espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos vocês. Então, até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti